Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como sair do vermelho, pagar os cartões de crédito e voltar a ter crédito na praça. Como fazer isso para a gente conseguir voltar novamente a poder usar o nome e ter crédito e conseguir novos cartões de crédito, uma vez que eu não consigo mais ter crédito na praça. É sobre esse assunto que nós iremos tratar hoje aqui no vídeo. Hoje eu estou a caráter, pintei o cabelo de vermelho, coloquei a blusa vermelha para fazer esse vídeo exclusivo para vocês e mostrar como fazer para quitar as dívidas, sair delas e conseguir voltar a ter crédito na praça, tá certo? Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. No nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal. Tá certo? Vamos lá então falar como fazer para quitar as dívidas dos cartões e sair do vermelho? Vamos lá então. Pessoal, primeira coisa, cartões de crédito em mãos erradas, ele se torna uma bomba, tá certo? Então dependendo da pessoa que tem cartão de crédito, ela pode se endividar de uma forma que você talvez não consiga sair dela, né? Porque vira uma bola de neve. Já temos vários vídeos que eu mostro, rotativo, parcelado, dou dicas, informo, taxa de juros, né? E muitas pessoas, elas têm vontade de ter um cartão de crédito. Uma porque nas mídias bate muito forte sobre isso. O cartão de crédito na mão de algumas pessoas, ele é um status, né? E para outros é uma vontade de ter um cartão de crédito para poder fazer o consumo, né? Através dos limites de cartão de crédito. E para essas pessoas que não têm controle financeiro, se torna um vilão, né? O cartão de crédito acaba sendo na mão dessas pessoas um vilão. Não é o cartão de crédito que é o vilão, e sim a pessoa que utiliza o cartão de crédito de forma errada, né? Então, você imagina um cartão de crédito com 2 mil de limite. E você não pode gastar o 2 mil e gasta. Aí chega na hora de vencer a fatura, você não paga. O que que acontece? Você terá que pagar o rotativo. 18% de juros ali. Aí, no mês seguinte, você não vai pagar o total, não tem mais rotativo. Você vai ter que parcelar a dívida com aquele juros que já teve pelo rotativo. E aí, você vai parcelar em 10 vezes, o limite vai voltar para você. Você vai gastar novamente, porque o limite voltou. E aí, você vai se tornar, o cartão se torna para você uma verdadeira bomba, né? E é sobre isso que nós vamos orientar para que você saia dessa dívida. Então, vamos mostrar alguns cenários para que você entenda. Primeiro cenário é, você tem o cartão. O cartão, você não conseguiu pagar aquele primeiro mês, tá? Então, veio o cartão, você não pagou. Veio o mínimo, você não pagou. E então, o banco mandou para você, ou a instituição financeira mandou para você o parcelado. Aí, você optou pelo parcelado. E você não consegue também pagar o parcelado. Tá certo? Aí, você se desespera, fica doido, fica revoltado, que você não quer perder o crédito, não quer perder o cartão. Mas, nesse primeiro momento, a orientação que eu dou para você é que você perca realmente esse crédito. Por quê? Porque se você não perder o crédito, você vai acabar se endividando mais ainda. Por quê? Porque o cartão, ele vai, mais uma vez, parcelar para você no terceiro mês, né? E vai tentar fazer isso no quarto mês, vai tentar parcelar para você no quarto mês, quinto mês, algumas instituições. E aí, os juros, já está sobre os juros. A dívida que era 2 mil já foi para 4 mil. Você já não consegue mais pagar realmente. Então, a ideia é que você realmente perca esse cartão, esse crédito, parcele dentro da forma que você pode, não da forma que o banco quer, da forma que você quer, da forma que você pode pagar. Então, se você pode pagar R$100,00 por mês, R$200,00 por mês, liga para a central, faz a proposta. Se a central não aceitar a sua proposta de crédito, então você vai deixar esse crédito de escanteio, descanteio. E se você tiver um outro crédito para negociar, negocia com esse outro da forma que você consegue. Se você também não conseguir nessa outra, vocês podem ter certeza que daqui seis meses eles vão ligar para vocês, para fazer um acordo com vocês de uma forma mais serena. De uma forma que você consiga apagar. Então, eles vão falar assim, ó, te dou 20%, 30% para você pagar esse cartão. Tá certo? Vão tirar os juros e vão negociar para você o valor parcelado aí. Então, essa é a primeira dica. A dica dois é, você já está aí há um ano devendo, né? E você quer voltar a ter crédito na praça. Então, o que eu oriento você, que eu venho orientando milhares de inscritos do canal? Você vai ligar na instituição financeira onde você deve. Tá certo? E aí, a instituição financeira vai fazer uma proposta para você. Se essa instituição não tiver com a dívida, ela foi vendida para terceiros, para outras empresas de cobrança, né? Que tem várias no país, você vai negociar com essa empresa de cobrança. Então, você vai falar o seguinte, olha, eu estou desempregado, se você estiver no caso, eu estou desempregado, eu recebi uma rescisão contratual do meu trabalho e eu tenho X valor para pagar esse cartão. E eu quero que está aí. Então, a instituição vai mandar para o superior dele para ver se ele consegue. Tá? Então, a dívida é dois mil reais e ele fala, eu consigo fazer para você por oitocentos reais à vista. E aí, você vai decidir se você pode pagar oitocentos reais à vista ou não. Se você achar que não deve pagar, porque você não tem condição, então você fala, não, à vista eu não consigo. Eu consigo parcelar em três parcelas de trezentos e cinquenta, de quatrocentos reais. Você decide o valor que você pode pagar aí. Tá? E aí, você quitando essa dívida com essa empresa, logicamente, que não tem só ela. Tem, olha quantas empresas de cartões nós temos no país hoje. Então, você deixa essa empresa de escanteio, por um período, cinco anos aí, sem mexer com essa empresa, e vai atrás de uma outra que você nunca ficou devendo. E nessa outra que você nunca ficou devendo, você não terá nenhum problema. Por quê? Porque no histórico dessa outra instituição, o seu CPF é limpo. Ah, meu score é ruim. Tudo bem que o seu score é ruim. Mas você vai trabalhar o seu score para que essa empresa vê você de forma que ela enxerga o seu CPF, ela enxerga a sua pessoa como um bom pagador. Então, existe essas possibilidades. Várias pessoas vêm fazendo isso e vêm conseguindo bons frutos. Nós temos milhares de contatos aí no nosso canal, tanto pelo YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp, que o pessoal comenta, olha, eu consegui pagar aquela dívida, já consegui fazer no Itaú, consegui no Bradesco, consegui no Santander, consegui no MeuPag, consegui no Nubank, consegui no Digio. Tem milhares de empresas para você solicitar crédito. Então, você primeiramente tem que se organizar. De que forma que você se organiza? É você colocar na ponta do lápis, escrever tudo que você tem. Então, pega o lápis aí e vai escrevendo. Eu devo isso, aquilo, aquilo outro. Agora eu vou ligar para essas empresas e ver como está a minha situação. Há negócio? Dá para fazer negócio com essas empresas? Ok, você vai fazer um acordo, você vai parcelar da forma que você consegue, colocar em dia. Colocar em dia, você vai depois trabalhar o seu CPF, né? Movimentando a conta, evitar pedir crédito por um período. Porque não pode também você pagar o acordo e amanhã pedir crédito. Não, não é assim que funciona. Você acabou de pagar um empréstimo agora, que é um acordo que você fez. Você já quer pedir um cartão em seguida? Não, espera um mês, dois meses, puxa o score do Serasa, puxa o score do Boa Vista, dá uma olhadinha, conversa comigo aqui que eu bato um papo com vocês, numa boa. Vamos trocar umas ideias, né? Vamos trocar umas figurinhas. Olha, Leandro, consegui pagar a dívida. Agora o meu CPF está com um score de 400 no Serasa, 200 no Boa Vista. O que dá para fazer aí? Vamos conversando, vou dando dica para vocês, vocês vão trabalhando aí para melhorar. Tá certo? Então, esse vídeo foi mais ou menos para que você entenda a real necessidade para você voltar a ter crédito. E se você esperar caducar a dívida 5 anos, em alguns casos, também acontece de voltar a ter crédito. Muito difícil agora. Com esse novo modelo estatístico de score, é muito difícil para quem esperar caducar a dívida voltar a ter crédito. Porque os bancos se conversam entre si pelo cadastro positivo. Tá bom? Mas a decisão final sempre é sua. Você que vai decidir se você quer voltar a ter crédito na praça ou não. Se você está bem assim, sem crédito, conseguiu se organizar novamente? Perfeitamente. Se você voltou a não querer mais cartão porque eu me endividei e não posso ter mais cartão? Perfeitamente. Tem gente que vem feliz sem cartão de crédito. Já tive várias entrevistas aqui no canal, que você viu aí a Drica do canal Magrafite, que ela apareceu aqui e ela falando, ela não tem cartão de crédito algum. E ela sobrevive muito bem sem cartão de crédito. É difícil. Quem gosta de gastar, gosta de comprar prazo, gosta de comprar insights, não tem um cartão difícil. Mas tem gente que sobrevive assim. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da dica que eu dei aí, pra você voltar a ter crédito na praça. Tá bom? Vamos pro abraço então? Os abraços vai para o pessoal de Manaus. Tá ligadinho no canal aqui, assistindo sempre o nosso canal. Pessoal de Manaus, um grande abraço. O pessoal de Governador Valadares, Minas Gerais. Um grande abraço pra vocês de Governador Valadares também. Pessoal de Ipatinga, Minas Gerais também, ligadinho aqui no canal. Sempre dando aquela força pra gente, pessoal de Ipatinga aí também. O pessoal de Montes Claros, um grande abraço pra vocês também de Montes Claros. O pessoal de Bonfim Paulista, interior de São Paulo também. Um grande abraço pra todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, nos ajudem a crescer a comunidade de cartões de crédito. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.